E daí, a gente foi pro nosso quarto, aí tava a mãe de Cercan lá com a gente, ela ficou com a gente já. E depois de um tempo, chegou a irmã dele, a outra irmã dele e todas as crianças vieram visitar a gente. E aí, eles foram embora, eles não demoraram muito não, ficaram nem horas na máquina, não foi? Aí, a gente descansou um pouco, tentou descansar, né? O Cercan não dormiu nada a noite. A parte boa do nosso quarto é que o quarto era bem grande, bem espaçoso, tinha televisão, tinha o banheiro e tinha duas camas também. Uma cama pra mim e uma cama pro Cercan, que é uma outra cama pra acompanhante. Essa parte foi boa, né bebê? E aí, a gente tentou descansar, eu descansei e eu fiquei com soro, outra coisa eu fiquei com soro o tempo todo, a noite toda. Por que que era esse soro, bebê? Pra hidratar, velho? Eu não sei. Ah, falou que, a enfermeira falou que dentro, esse remédio vai passar, vai ajudar pra você fazer... Contra isso. Contra isso. Isso. Acho que sobrou dor também. Então eu passei a noite toda com esse soro, foi muito ruim que eu não podia me movimentar direito. Pra ir no banheiro era muito difícil, o Cercan me ajudou no banheiro. Obrigada, bebê. E o Cercan me ajudou muito. E a gente andou um pouquinho lá pelo corredor do hospital pra melhorar mais. Depois toda noite eu olhei pra Davi, Davi tá dormindo e respirando. O Davi dormia, o Davi dormia a noite toda e a gente não dormia preocupado com... Pra saber se o Davi tava respirando, se ele tava bem, se ele não ia vomitar e sufocar e... Ele tava lá tranquilo, dormindo e a gente lá... Ele tava olhando e então... O Cercan não dormiu nada, nem um segundo. Um dia atrás eu dormi muito e não dormi bem, entendi. E não comi parecendo nada nadinha. Ah, outra coisa também. Lá no hospital eles trouxeram comida só pra mim. Não levaram comida pros Cercan. Bichinho coitado ficou amanhã de fome no hospital. Já não comia o dia todo. Chegou a noite e não comia também. Mas a gente dividiu a comida, né? A gente dividiu. Só que ele não quis comer também da minha comida? Comeu um pouquinho só. Depois eu mudei a primeira frada da Davi e mudei. É... Quando eu tava fazendo, mudando frada, meu filho fez número 2. Na mão do pai dele. É. Meu filho. Olha, meu filho, você fez número 2. E era preto também, mecônio. É, era pretinho. Você fez cocô, né? Ele fez tudinho, né? Daí depois de um tempo eu mudei a roupa dele, eu vesti a roupinha dele mesmo. mekei periodically, né? Euади suéculpa. Eu quei crai e olhos minhas também mais despidas. Eu era sempre maisATE pra cuidar dos medos. E Party Ryan, Dimarv victims, quem tinha que dar uma comida dele mesmo. Daí, guyzinha tudo, né? Eu preciso fazer atenção naaya que eu prestei field, né? Eu nunca? Doi, ócalyos, hein? Seu filho está muito bonito, o que você está sentindo? Meu filho, é seu pai. Ele é meio anjo. Cuidado! É, meu amor. Aí eu mudei a roupinha dele. E daí a gente ficou vendo televisão e dormiu. E eu tentei descansar também. E no outro dia, a gente ia ficar lá só um dia. Menos de um dia. A gente podia vir embora já de manhã, só que a gente tinha que esperar o médico do Davi, que ele demorou para chegar. Acho que ele chegou, era uma hora da tarde, né? Acho que sim. Primeiro veio o meu médico, me olhou, me examinou, falou que eu estava muito bem. Ele falou que eu estava liberado, podia ir embora já. Só que eu tinha que esperar o médico do Davi. Daí o pediatra chegou. Ele olhou tudo o Davi, ele falou que aqui tem polírio, tem bactéria, precisa colocar... Polírio, né? Eles preveram um monte de remédio, vitamina, 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 vitamina... Ah sim, tá bom. Depois, a gente acabou todos por lá. Aí eu peço café da manhã... Eles trouxeram lá no hospital, eles deram... Porque aqui na Turquia eles tem o costume de dar uma bebida quando o bebê nasce. Não sei o nome. Parece vinho. A cor é vinho. Aí eles trouxeram numa charrinha bonitinha, enfeitada de azul, com uns copinhos bonitinhos. A gente tomou. Esse parece suco de fruta, mas dentro tem muito açúcar. Tem. É gostoso, um pouco diferente. É bom. Não no vinho. É boa essa bebida lá. Muito boa. Teve tudo pronto, a gente... A gente já aprontou. Gente, eu levei tanta coisa. Eu levei toalha, uma mala cheia de roupa, uma mala cheia de roupa pro Davi. E a gente não usou nada lá. Eu vou falar que eu comprei três calcinhas grandes pra me usar. Acabei que eu nem usei calcinha porque o... Não é um absorvente, não. Era tipo uma fralda. E... Essa fralda é muito boa mesmo. Porque... Sai muito sair. É boa, muito boa. E a gente não usou nada. O Davi usou uma roupa só. Não foi presente. Daí a gente se aprontou. E a gente veio pra casa. Primeira vez que a gente veio pra casa com o nosso bebê. E quem imaginou, né? Que um dia eu acordei sem dor, sem nada. Fui pro hospital só pra fazer um exame. E voltei de lá com o bebê no braço já. Tá bom. Música Casal. Olhou, Davi? Meu filho, tá tudo empacotadinho. É. Foi o dia e tanto. Você tá feliz, meu amor, de ir pra casa? Ei, meu filho. A gente tá chegando em casa, meu filho. Meu filho, você dormiu agora que a gente chegou em casa. Bora. Chegamos em casa. Bem-vindo, meu filho. Oi, meu filho. A gente chegou em casa, meu filho. É. 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 É.